oi pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos aprender a esgrima a gente vai precisar de uma fita pode ser durex da crepe e eu vou usar uma folha de jornal vou pegar a pontinha do jornal bem a pontinha e vou fazer um rolinho pequenininho olha só é um rolo muito fininho e vou seguir esse rolinho o tempo todo e se escapar começa de novo olha lá tá virando um caminho segue fazendo esse caminho por toda a extensão da folha pode ser até que você deixe ele reto aí refaz para ficar na diagonal tá bom e tá quase chegou quando chega aqui nessa última parte a gente segura dobra aqui embaixo e coloca a fitinha crepe esse daqui é o fio da esgrima eu vou colocar minha mão aqui dentro segurando o fio aqui a parte de cima vai cobrir a minha mão e assim que eu imponho a espada quando eu for lutar eu vou curar então objetivo é curar o meu adversário e não cortar porque ela não é de forte esgrima é de furinho e quando a gente faz para o jornal se acertar a pontinha no corpinho não machuca vamos com a esgrima na mão então a gente vai segurar deixando a vinha para proteger a mão e segurando o fio da esgrima a gente foi a mão para frente e a outra o ombro para trás como se estivesse segurando um copinho nessa mão ela fica aqui ela vai me dar o equilíbrio para lá e para cá que eu vou usar as pernas vai para frente a mesma que está segurando a espada e para o ladinho aqui aqui está a mãozinha do copinho então quando eu for para frente eu faço ataque e quando eu volto eu faço a defesa defesa ó ó ó ó ó ó ó ó muito bem agora nós vamos fazer compadre ou tô aqui com o copinho na mão eu dou a Já tá, volto, defendo, dou o passo, volto, vamos lá, defendo. Não pode acertar nas costas, não pode acertar no rosto, não pode acertar da cintura para baixo. Aonde marca ponto, então? Então, nos braços e aqui no tronco, é onde a gente tem que acertar o nosso oponente. Pessoal, preciso de alguém para jogar comigo, para a gente poder lutar junto. Quem será que eu vou chamar? Opa! Pessoal, para lutar, então, a gente pode treinar sozinha, igual eu ensinei, mas a gente luta em dupla. Então, eu vou convidar uma pessoa que entende muito do assunto de esgrima com vocês. Joco! Joco! Então, treinem, se divirtam, ok? Tchau! Vire você também, o zorro, agora e vai brincar. Não esquece de mandar fotinho para mim, tá bom? Tchau! Tchau!